Através ali do seu sacrifício, naquela cruz ali, morreu por nós, naquela cruz, morreu por nós, houve ali naquele momento ali da sua dor, ali naquela cruz, quando ele disse, Lamar, Lamar, Sabatani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Estava sentindo ali aquele peso do pecado da humanidade sobre ele, não é fácil não, teria que levar o pecado da humanidade sobre ele, para nos isentar da culpa, da condenação do pecado, Jesus levou sobre ele ali, Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram, dois filhos estão na glória de Deus, mas Jesus naquela cruz, Lamar, Lamar, Sabatani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento houve uma separação de Deus para com Jesus Cristo, porque o pecado que fazia a separação entre Deus, entre o homem e Deus, o pecado que fazia a separação entre o homem e Deus, Jesus estava levando sobre ele, sobre ele, é esse pecado que eles fazem a separação entre o homem e Deus, mas Jesus estava sobre ele, é por isso que ele diz aquelas palavras, Lamar, Lamar, Sabatani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentia ali que Deus já parou, naquele momento ali, que o pecado estava sobre os seus homens, de toda a humanidade, e estava levando, por que me tomou o nosso lugar? E por tomar o nosso lugar, queridos, naquela cruz, ele advoga a nossa causa aqui na terra, nos concedendo a salvação, através de nós aceitarmos o sacrifício santo naquela cruz, glória seja dada em nome do Senhor, nós somos convidados de salvação nesta tarde, para a honra e glória do Senhor Salvador, Jesus Cristo aqui naquele lugar, e vocês que quiserem fazer a sua decisão para a conquista, o momento é isso, o momento é esse, queridos, com o seu coração aqui, nós vamos orar a Deus, pedimos a Deus, a direção de Deus aqui neste lugar, que Ele possa tocar na sua vida aí, onde você esteja aí, no terminal de integração, Deus faça milhares de salvação, de cura, e de libertação, vamos orar assim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que é o Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais, este momento que nós passamos na Tua presença, meu Pai querido, os ouvintes da Tua Palavra, Senhor, que eu ouvi a Tua mensagem, meu Deus, para esse milagre, Senhor, de salvação, de cura, de libertação na sua vida, Senhor, não é fácil, meu Deus, nesses dias que nós estamos vivenciando aqui na terra, são todos os oferecimentos que Satanás tem propiciado à humanidade, meu Deus, Pai querido, se não é a Tua misericórdia aqui, as causas de não sermos consumidos, Senhor, faz esse milagre de salvação nessa vida, meu Deus, para que eles possam ter, Senhor, o encontro contigo aqui na terra, Senhor, real, Senhor, como Tu dizias ali, que nós temos que adorar a Tua, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Senhor, faz esse milagre assim, dessa comunhão, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, para que Ele possa agora andar nesta peça, Senhor, olhando para aqui, como Paulo assim se expressava, olhando para o alto da soberania da vocação, em Cristo Jesus, faz esse milagre de salvação, de cura, de libertação, meu Deus, seja ali visitando ali, nos hospitais, ali onde se encontra uma jovem parturiente, parturiente, que Ele está passando ali, pelo trabalho de pátio, visita os hospitais, nós sempre aqui, quando estamos aqui, nós não esquecemos de lembrar-nos das parturientes, Senhor, que às vezes pátio são complicados, não é? com risco de eclipse, e tantas outras malas que podem acontecer na nossa vida, nós somos sujeitos a todos esses acontecimentos na nossa vida, mas Tu és um Deus, de misericórdia, de salvação, de libertação, de cura, meu Deus, então faz o milagre ali, meu Deus, nas parturientes, aí, seja nos hospitais aqui, do Recife, pode a ser já dada o nome do Senhor, faz ali visitando também os pesílios ali, para que há a salvação também, para que eles possam ter encontro contigo aqui na terra, meu Deus, faz esse milagre também, nos pesílios, meu Deus, vai visitando os lares também, dos ouvintes a Tua Palavra, para que eles possam também, ter esse compromisso de salvação contigo também, lá nos lares, há libertação, há salvação, há esse homem aqui, nessa localidade, que o seu filho está em muitas drogas, mas ela não sabe mais o que fazer, mas Tu és um Deus que liberta-se, não há opressão de Satanás aqui, não há escravidão de Satanás, que Tu não possa libertar, meu Deus, liberta-se estes jovens, meu Pai, tem muitas drogas, Pai, que nós pedimos, meu Deus, faz o milagre de cura também, de uma enfermidade, seja ela a enfermidade que tem causado a eu, o malefício aqui, nas vidas aqui, meu Deus, e muitas vezes nós temos buscado a Ti, clamado a Ti, Senhor, muitas vezes, é um pai ou uma mãe que está clamando ali pelo filho, meu Deus, faz o milagre na minha vida do meu filho, meu Deus, Ele está nessa situação, faz o milagre na vida da minha filha, Senhor, ela está nessa situação, e você começa a clamar, e muitos chegam até a chorar, de madrugada, orando a Deus, Senhor, clamando a Deus, faz o milagre, nós temos que clamar a Ti, Senhor, não é assim que a Tua Palavra diz, buscar é primeiro o meu Deus, e a Sua justiça, nós temos que buscar a Ti, Senhor, clamar a Ti, orarmos a Ti, ensinar a Seus Teus discípulos, Senhor, olai, vigiai, Senhor, ensinar a Seus, nós temos que orar, Senhor, e por isso nós temos que clamar a Ti, e confiamos em Ti, Senhor, que Tu podes fazer esse milagre, disse a nação de Econa da Libertação, para esse milagre, Senhor, nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, amém, olha, seja dada a nome do Senhor, que estamos alegres e felizes, por tudo que o Senhor nos concedeu, aqui neste lugar, nós vamos nos despedir, agradecendo a Deus, que possamos ter outras oportunidades aqui, neste lugar, para dignificarmos o nome do Senhor, e glorificarmos, e dizemos que Deus é grande aqui na terra, Ele é grande, Ele salva, enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos conceder saudação e perdão, e assim nós estamos felizes e alegres, e vamos nos despedir, agradecendo a todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.